O presidente Lula, como todos nós o conhecemos, que sabemos do seu carinho, da sua vontade que sempre teve ao longo da vida, senador Paim, de acertar e procurar fazer pelos brasileiros aquilo que a população espera do seu governante, não poderia ser diferente essa reação do povo do Brasil inteiro, em ser surpreendido com uma doença que, de fato, acometeu o presidente e o ex-presidente, e isso incomoda e intranquiliza a população no que se refere ao futuro do Brasil, ao futuro das lideranças políticas, ou digo até da maior liderança política brasileira, e com isso todos nós estamos atormentados. Por esta razão é que se faz necessário não só o nosso posicionamento, como também de tantos outros brasileiros, parlamentares, integrantes do Congresso Nacional, em, de fato, não só reconhecer aquilo que o presidente Lula fez em favor do Brasil, como também o que tem a fazer, e o que tem a fazer é o que nos incomoda, além de saber que ele, se quiser, e com certeza estará ou retornará ao convívio, como todos nós sabemos, do que se refere ao trato com as pessoas, à convivência política e à contribuição que a experiência muito lhe ensinou a fazer com que o Brasil tenha ao seu lado, ao lado dos brasileiros, um homem que tanto espírito público tem e que tanta vontade tem de fazer pelo próximo aquilo que os brasileiros esperam de todos nós. Por esta razão, senhor presidente, é que solicito desta Casa registrar nos anais da mesma aquilo que escrevemos que representa o pensamento do povo brasileiro, no que se refere a este momento de preocupação, a este momento de tensão, a este momento que todos os brasileiros rezam, oram e até apelam o nosso superior para que contribui o mais rápido possível com a saúde do ex-presidente Lula, para que ele retorne a trabalhar e a contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com a melhor perspectiva de futuro e com uma solidariedade maior a todos os brasileiros no que se refere às ações e os benefícios para todos. Era só, senhor presidente, agradecer a vossa excelência e dizer que a preocupação nossa, com certeza, é a preocupação de cada brasileiro, de cada cidadão brasileiro, de cada cidadã e de todos aqueles que o conjunto de todos representam, não só o melhor para o Brasil, um desejo de que tenhamos um futuro cada vez mais promissor e cada vez mais revitalizado no que se refere à saúde do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.